O último ataque aconteceu na segunda-feira. Um pitbull foi para cima de um cachorro que estava na rua Paraíso do Norte, no setor Maísa 2, em Trindade. Seu galdino viu tudo. Por pouco, o animal atacado não morreu. Eu vi os cachorros, um atrás do outro, veio e já pulou no portão da Fernanda. E atacou um cachorrinho que estava lá na porta? Estava. Os vizinhos contam que os dois pitbulls moram nessa casa. Até agora, foram seis ataques e três cachorros mortos. Toda vez que os donos abrem o portão, eles saem para a rua e atacam outros cachorros. A Fernanda, que está aqui comigo, já perdeu dois cachorros. Os cachorros foram mortos por esses pitbulls. Essa daqui é a casa dela? Seu portão não era assim, né? Não, meu portão era totalmente de grade, não era fechado. Aí, a primeira vez que pegou meu cachorro, eu tomei uma providência, que eu fui lá conversar com eles, né? A gente resolveu, ficou por isso mesmo. Aí eu fui e fechei a metade do portão. Porque os pitbulls vieram aqui e conseguiram pegar por dentro das grades? Foi, por dentro da grade, arrebentaram meu portão. Aí eu fui e fechei a metade aqui. Os cachorros vieram de novo e matou outro cachorro. Aí agora eu fechei tudo o portão. Aí eles vieram cá de novo, que foi na segunda-feira, de novo tentaram pegar meus cachorros. Só que como meu portão já estava todo fechado, eles bateram no portão. Eles bateram no portão, eles não conseguiam abrir o portão. Então eles pegam o cachorro que estava bem aqui na porta. Eles têm medo de que os animais ataquem uma das crianças que estão sempre brincando por ali. A primeira coisa que eles fazem é atacar um cachorro. Porque tem o cachorro. E o dia que não tiver um cachorro? O dia que tiver uma criança? Eu tenho uma criança de cinco anos que adora atravessar a roupa e comprar balinha no açougue, por exemplo. Nessa semana, dois pitbulls atacaram Edmilson Alves de Oliveira. Os dois animais eram dele e nunca fizeram algo parecido. A vítima foi socorrida e horas depois morreu no hospital. Esse veterinário explica que qualquer raça pode atacar dessa forma. Só depende da criação. Qualquer animal, até um animal de pequeno porte, se ele tiver uma condição de convivência com as pessoas restrita, se ele for maltratado, se ele não tiver contato com as pessoas, aí qualquer indivíduo que aproxima dele passa a ser um estranho. Começa por aí, independente do tamanho. O pitbull é um cachorro forte, antes usado até para práticas esportivas. Quando o dono não consegue controlar o bicho, pode contratar um adestrador e deve manter o animal longe de outras pessoas. O importante é que o proprietário escolha o seu animal e escolha também o que ele quer para ele. Ele quer uma companhia. Se ele quer um guarda, ele também tem que ser educado. O dono dos pitbulls que está atacando cachorros em Trindade mostrou que agora os animais estão presos. Ele disse que os dois saíam sem que ele pudesse ver. Ele está disposto a entregar os animais para alguém que possa cuidar deles em outro lugar, com mais espaço. Por enquanto, se comprometeu a deixar os dois amarrados toda vez que abrir o portão. O medo deles é que, já que ele atacou cachorro, pode acabar atacando uma criança. Mas você se compromete de deixar ele sempre fechadinho. Isso, só que não vai acontecer de sair mais, né? E aí, Fernanda, você que vai falar em nome de todos os vizinhos aqui. Vocês ficam satisfeitos com essa medida que ele vai tomar? Fico sim. Se ele tirar os cachorros, nós vamos ficar satisfeitos, sim. Porque nós não queremos problema com ele, nós queremos só com os cachorros. E se deixar sempre preso. É, se ficar preso, está ótimo.